O Departamento de Trânsito do DF flagrou 56 motoristas alcoolizados durante o fim de semana. Nas operações realizadas entre a sexta-feira e a madrugada dessa segunda, 26 motociclistas também foram autuados por irregularidades nos escapamentos. Dos 56 motoristas que dirigiam após ingerir bebida alcoólica, um condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia por apresentar índice de alcoolemia considerado crime. As operações contaram com o apoio da Polícia Militar nas cidades de Taguatinga, Santa Maria, Sobradinho, Braslândia e Plano Piloto. Foram 448 abordagens, 19 condutores autuados sem habilitação e 26 motociclistas por estarem com escapamento da motocicleta irregular. 32 veículos foram levados para o depósito, lembrando que segundo o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa configura infração gravíssima com uma multa de R$ 2.934,70 e também sete pontos na carteira.